E também foi lançado hoje um programa para melhorar a educação dos povos indígenas de todo o país. O objetivo é dar apoio técnico e financeiro desde a alfabetização até a pós-graduação dos índios. O número de indígenas no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é de aproximadamente 900 mil pessoas. E para melhorar a educação voltada a esses povos, foi lançado hoje em Brasília o Programa Nacional dos Territórios Etno-Educacionais, do Ministério da Educação. O projeto prevê a elaboração e distribuição de material didático bilíngue, a construção de escolas, adquirir lanchas para transportar alunos, uma bolsa de 900 reais para os indígenas que ingressarem no ensino superior. A ideia também é integrar melhor as ações do Ministério da Educação e da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, com os estados e municípios. É um trabalho de articular esses territórios, essas culturas, para a gente investir mais na educação, que é o melhor caminho. Tanto para eles poderem ter um desenvolvimento pleno, um melhor diálogo com a sociedade industrializada e desenvolvida, mas sempre preservando a sua identidade, a sua cultura, a sua autoestima, os seus valores. Isso é muito importante para a cultura do país, essa pluralidade, essa diversidade. Na primeira fase do programa, 22 áreas serão beneficiadas, a maior parte na região amazônica. Até 2016, outras 21 serão atendidas.